E aí galera, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como você está aí, né, fazendo uma edição top aí com montar essa foto do meu perfil, né, vou estar mostrando no app pra vocês, né, é bastante fácil de editar nele, vou estar mostrando aí como editar as fotos, certo? Então fica no vídeo e vamos lá. O aplicativo é esse daqui, ó, esse daqui, tá certo? A gente vai estar entrando nele aqui, ó. Aí, se você quiser escolher alguma foto, você vem nessa barrinha aqui e procura a foto que você quer, mas no meu caso já tem uma foto minha aqui, beleza? Eu vou pegar essa daqui, ó, tá vendo? Ela tá uma cor não tão agradável. Você vem aqui no nome cor, aqui em mistura aqui em cima, aí você vai mexer aqui, ó, na saturação, certo? Na saturação é pra ajeitar a cor da sua pele. A iluminação você vê aí também a cor da sua pele e o vermelho aí, ó, certo? Aí você vem no laranja. Aí, ó, o laranja é as folhas das árvores, beleza? Você vê a iluminação aqui também. Aqui, ó, tá vendo? Vou dar as árvores. Você vem no amarelo aqui, ó, tá vendo? Pra deixar as flores mais amarelas. Ó, aqui pra escurecer mais um pouco na iluminação. Tá vendo? Aí eu vou deixar aqui no 13. Aí você vem no verde. Aí o verde é pra ajeitar a cor das árvores aí. Você puxa ele pra cá, ó, ele vai deixar bem escuro. Né, vai tá aí a cor da árvore muito top. A imagem de ótima qualidade, ó. Na iluminação. Puxa pra cá, fica muito claro. Pra cá, fica muito escuro. Você apenas coloca só um pouco aqui. Você vê no azul. O azul é pra você tá ajeitando aí a cor do céu ou algo do tipo. Só que como aqui não tá aparecendo o céu, aí você deixa ele no mesmo canto aqui. Vem no azul mais escuro. E vai fazer a saturação dele, que vai pegar naquela placa azul lá atrás, tá vendo? Aí você vai colocar e vai pegar no detalhe também da minha chinela, né, gente? Aí vai tá pegando aí, ó. Tá vendo? Deixar mais claro, mais escuro. Enfim, um pouco mais escuro. Aqui a gente vai, ó, puxando pra cá ele fica rosto. Puxando mais pra cá ele fica mais... E assim ele fica mais claro, tá vendo? Então a gente vai deixar ele um pouquinho aqui. Certo? Aí vai vir... Se precisar você mexer aqui, você mexe, certo? Se não precisar, você deixa aí. Se caso precise desse roxo, desse rosa. Certo? Que eu não utilizo muito bem. Aí você vem concluir. Vem aqui, ó. Na iluminação, na luz. Aí você vai... Querendo arrumar alguma coisa aqui, você vai apertar em contraste. Ele vai tá deixando um pouco mais escuro aí, né, depois de toda edição. Aí você querendo mexer na sobra, você mexe. Se você querendo deixar mais branco, né, aí, ó. Mexendo no branco, você mexe. Se você quiser deixar um pouco mais preto aí a parte da sua roupa, você deixa aí também. Beleza? Ó. Aí aqui, ó. Aqui é pra você fazer uma vinheta, caso você queira, né, essa parte assim. E tudo mais. Esse aplicativo tem várias funções. Nesse aqui, ó. A quantidade de granulado. Você aumenta. Aí você fica assim, ó. Todo... Todo granuladozinho. Certo? Aqui é... Tornando nítido. Aqui ele vai te deixar mais... Papeles mais claros e tudo mais. Então, esse aplicativo tem várias funções. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo e da edição, né, já vai deixando teu like aí. Tá certo? Comenta bastante. Compartilha com os amigos. Pro YouTube entender, né, que você gostou bastante do vídeo. E pra ele recomendar pra mais pessoas. Tá certo? Então, pra salvar, você vem aqui, ó. Nesses três pontinhos. E vai apertar salvar no disponível. Como eu já tenho salvo, eu não irei salvar. Tá certo? Eu vou tá mostrando agora o antes e o depois. Né, pra vocês, ó. Vou tá... Nando um pauso aqui no vídeo. Né, pra colocar o antes e o depois. E já já eu volto com vocês. Tá certo? Tá certo? Bom, pessoal, essa aqui é o antes, certo? Subindo aqui, ó. E o depois. Tá certo? Como você pode ver, né, a imagem aí ficou em ótima qualidade. A edição ficou bastante editadazinha aí, né. Deu mais uma claridade aí no seu rosto. Te deixou mais claro. Né, as árvores aí deixou bem mais... Mais uma cor viva. Né, na sua roupa também a mesma coisa. Né, naquele nome azul lá atrás. A mesma coisa também. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like. Tá certo? E compartilha bastante. Tá certo? Como eu falei aí antes. Tá bom? Então, o vídeo foi esse, pessoal. Até o próximo vídeo. Tá certo? Tchau.